Ah, era. No roteiro eu tava aqui, eu tinha que ter que fazer uma introdução. Ah, um fundo vermelho. Que que lembra vocês? Vocês iam falar sangue, guerra, terror, coisas horríveis. E eu ia falar, não, Netflix. Lembra Netflix, o vermelho. O vermelho sangue, o vermelho desespero. O vermelho espero que não dê merda hoje. É o que significa o vermelho que tá aqui atrás. O programa a seguir não é recomendado para menores de 10 anos. Hum, suquinho é alcoólico. Bom, vamos lá então. Tá começando mais um The All Wood Show. Esse programa que é feito com uma epicã adquirida de forma legal. E um microfone de 80 reais comprado no Mercado Livre. Obrigado Mercado Livre pelo mimo. Que eu mesmo tive que pagar com meu suado dinheirinho. Ah, olha só, gente. Ele voltou mesmo. The All Wood Show. Ah, aquele programa que vocês amam. Uns sim, outros não, né? Mas vamos começar esse programa aqui. Que é um quadro novo que eu vou estrear. Lembra do quadro Roubando Quadros? Quem lembra, hein? Ele está de volta. O quadro Roubando Quadros está de volta. E dessa vez, a gente vai roubar o quadro de quem? Sim, da Netflix. Aí vocês perguntam, Alan, a Netflix tem quadro? Como assim, é uma série? Você vai inventar uma série agora? Ah, 3 Reasons Why? 3 motivos de porque tudo deu errado? Não, né? Pra quem não sabe, gente. A Netflix tem um canal no YouTube. Olha só. Além de passar os trailers e não sei o que, os próximos lançamentos. Ela tem quadros dentro do canal do YouTube da Netflix, né? Do Netflix brasileiro, inclusive. Que tem uns que eu não vou citar aqui porque eu não assisto muito. Mas tem um que eu assisto muito e eu sempre me imaginei. Olha, de novo. Eu sempre me imaginei nesse quadro. Que é o quadro Minha Lista Netflix. Onde ela convida famosos e influencers. Que são famosos também. Ou seja, convida famosos e pessoas do elenco das séries da Netflix brasileira. Pra montar a sua lista Netflix. E aí você fala, mas Alan, poxa cara, nunca vi. Não tenho referência. E aí, meu filho, seus problemas acabaram. Porque eu trouxe um exemplo. Porque não adianta nada eu trazer isso pra vocês. Eu montar toda uma palhaçada e vocês não terem a referência do que eu quero passar. Né? Então eu vou passar uma referência. Bom, eu separei aqui um Minha Lista Netflix curtinho. Porque tem uns que serão, tipo, 10 minutos. E a gente não vai ver tudo também, tá gente? A gente só vai ver só um tiquinho, um negocinho. Então, uma gracinha, tá? De uma pessoa muito especial que eu amo. Não sei vocês. Eu amo. Eu amo essa pessoa. Ah, já apareceu aqui. Hum, quem é, hein? Vocês não adivinham? É Glória Groove, é Glória Groove. Ah, Glória Groove do Brasil. Salve, salve, dona Netflix. Sou eu mesmo, Glória Groove. E hoje, um motivo muito especial pra eu estar aqui com você. Vou dividir com vocês a minha lista Netflix. Em primeiro lugar, eu vou falar sobre essa série que eu sei que a gente ama, são safadinhas. Vou falar de Elite. Essa trama incrível, né? Que, inclusive, eu tenho a sorte e o privilégio de ser a voz de um dos personagens da terceira temporada. Bota a foto do Malick aqui, ó. Lindo de morrer. Christian, por que eu acho que você tá mentindo? Seguindo a minha lista... Bom, vocês entenderam, então, mais ou menos, como é que é o quadro, né? Basicamente, né? O elenco da Netflix, enfim, famosos, falando sobre a lista favorita de filmes e séries da Netflix deles. Porém, né? O que vocês pensam, né? Tipo, ah, então, Alan, vamos falar sobre os filmes e séries favoritos dele da Netflix, correto? Errado! Está errado, está errado. Não está certo. Errou feio, errou feio, errou rude. Pensou pequeno. Eu não tô aqui pra fazer esse tipo de palhaçada. Mas o que eu quero, realmente, fazer aqui é minha não lista Netflix. Ou seja, filmes e séries que eu amo, mas que não está em nenhum serviço de streaming. Não está na Netflix, não está na Amazon Prime, não está no Globoplay, que são as mais populares, né? Tem uns Telecine também, mas, se eu não me engano, essa lista nem no Telecine tem. Nada do que eu vou citar aqui está em nenhum serviço de streaming. É tudo inédito. Pra quem não sabe usar torrent, né? Então, vamos começar, então, com vocês no Roubando Quadros dessa semana. Esse é o quadro Minha Não Lista Netflix. Vamos começar, então, com um filme de 1998, chamado Da Magia à Sedução. Tudo começou com sua antepassada, Maria. Ela era uma bruxa. Da Magia à Sedução, um filme de 1998, aí baseado no livro de mesmo nome da autora Alice Hoffman. Primeiro, ele já começa a ser icônico, porque tem quem? Sandra Bullock e Nicole Kidman. Ou seja, só por isso já é motivo pra você assistir a esse filme dos anos 90, um clássico. Parece que eu nunca mais vou ver você. Claro que vai me ver de novo. Vamos envelhecer juntas. Mas tem mais. Não para por aí, não para por aí, cara. As mulheres da família Owen têm poderes mágicos, mas uma maldição as persegue há mais de 200 anos. Qualquer homem que se apaixona por uma delas morre. Olha só. É tipo eu. Qualquer homem que eu me apaixono, o relacionamento só dura duas semanas. Essa é a minha maldição. A minha família também é de bruxos fracassados. Eu amo assim... Ah, foda-se essa sinopse. Eu vou contar do meu jeito. Gente, a Sandra Bullock, que é a série, tem toda uma família tradicional e tal, que ela monta. E é muito fofinho no filme, assim que, assim que ela vê a mãe dela sofrendo pelo pai que morreu, né? Porque o pai delas morre, porque a mãe amava o pai. E por isso ele morreu. Se ela não amasse, se fosse como 90% dos casamentos, o pai continuaria vivo, né? E elas serão traumatizadas. Bom, ela vira essa pessoa super prática, sabe? Tipo, é isso. Capricórnio. Ela vira de Capricórnio, né? Ao contrário da Guilha, que é porra louca, sagitário, uhul, festa, vamos lá. Ela usa os... A Guilha, inclusive, usa até os poderes pra pegar uns boys, assim, sabe? Só pra... Hum, um charme. Não é aquela enfeitiça. Não é abuso. É, não é um abuso. Guilha não é dessas. Por que que esse filme, então, Alan, tem que estar em algum serviço de streaming, né? Netflix, enfim. Porque é maravilhoso. Pronto, próximo. Não, mentira. Porque realmente é um filme incrível. Ele é um filme muito delicado mesmo. É legal de assistir, porque, né? Bruxaria. Muito feitinho. É um trash também, porque elas fazem meio que o Morto Vivo, né? Um ex-boy da Guilha, super abusivo. Morre e elas trazem ele de volta viva, a vida. Inclusive, a cena é maravilhosa. Tipo, um clássico do cinema, segundo as vozes da minha cabeça. Da noite à escuridão, a fecha à morte da nossa visão. Ah, inclusive, vai ter uma série pra HBO, baseada na série. É um prelúdio, ou seja, é antes da série. A produção será baseada no livro The Rules of Magic. Pra você que não fez Fiske, assim como eu, as regras da magia. Segundo o Deadline, o Linha Morta, apesar dos eventos da série focarem no prelúdio, é possível que a trama envolva eventos da magia sedução também. Ou seja, pode ser que tenha aí também o do filme, né? Eles vão fazer uma ligação com o filme. Vamos, então, para o próximo indicação. É o efeito sonoro, porque eu não tenho. Vamos falar, então, desse filme maravilhoso, também dos anos 90? Eu tô bem anos 90, gente. A Morte, ele cai bem, o filme de 1992, com quem? Nada mais, ninguém menos do que ela, que dispensa apresentações, até porque ela tá no cartaz do filme, Meryl Streep. Eu me divertiria muito mais com um dos seus clientes. E por que esse filme é incrível? Porque é sobre rivalidade feminina, né? Uma coisa que todo gay da minha idade ama. Um gay que foi criado com meninas malvadas ama uma rivalidade feminina, não é mesmo? Uma escritora acaba em um hospital psiquiado quando perde seu marido para uma estrela de cinema e ex-amiga. Quem é? Ah, Meryl Streep, obviamente. Anos depois, ela retorna, linda e maravilhosa, para confrontar a rival. A nova esposa do ex-marido descobre que o segredo da beleza é uma droga misteriosa que garante a imortalidade. Mas tem alguns defeitos colaterais. Eu diria defeitos colaterais, nem efeitos colaterais, né? Então, basicamente, tem essas mulheres que foram rivais a vida inteira. Amigas e rivais. Podia ser o subtítulo desse filme, né? A Morte de Cabem, Amigas e Rivais. É um filme sobre rivalidade feminina? Sim. A Militância ia cair em cima se lançasse hoje em dia? Sim, iria cair em cima. Mas, gente, é maravilhoso. É incrível. Ele é trash na medida. Eu falo trash, mas assim, ganha o Oscar de efeitos visuais. E tem uma cena icônica, inclusive, nesse filme, que é com a Meryl Streep, que, inclusive, está nesse cartaz, que é ela vira a cabeça 360 graus. É uma cena icônica. O filme foi dirigido pelo Robert Zemmick, que fez grandes clássicos. O cara é foda. Ele só fez De Volta para o Futuro, que é incrível. Ele fez um dos meus filmes favoritos da minha vida inteira, que é Uma Cilada, para Roger Rabbit, que é maravilhoso. Ele fez Forrest Gump, que eu não curto muito. Ele fez Náufrago, que eu também não curto muito. Ele fez O Express Polar e Beowulf, que eu... É, está ali. Mas fez A Travessia, né, de 2015, que é maravilhoso. Ou seja, ele tem altos e baixos na carreira. E mesmo os baixos são da minha opinião pessoal, porque a crítica, né, exalta esse homem. Enfim, A Morte, ele cai bem. É um filme Super Sessão da Tarde. E, gente, para mim, é um clássico, assim, indispensável. Bom, o próximo filme é um filme nacional, porque eu sou cadelinha do cinema nacional. Eu estou falando de Amores Urbanos, que é um filme de 2016. Ele mudou o número do celular dele, provavelmente para eu parar de ligar. Você estava ligando para ele? O que tem no elenco o Tiago Petit, que eu amo, particularmente que também é cantor. Três amigos, Diego, Tiago Petit, Júlia, Maria Laura Nogueira e Micaela, Renata Gaspar, os atores, estão no auge de suas vidas, revelando suas personalidades, experimentando desilusões amorosas e procurando a carreira ideal. Eles moram no mesmo prédio, em São Paulo, e compartilham diariamente suas experiências, fracassos e conquistas. Rindo ou chorando, eles estarão juntos. Ah, parece um filme adolescente, mas não é. Bom, quero já começar falando que Amores Urbanos eles levam a vida que eu queria levar. São três amigos morando num prédio, no centro de São Paulo. Eles descem, vão para o barzinho. O Tiago Petit leva uns boys para casa. A Micaela leva umas meninas para casa. A Júlia não leva ninguém para casa, porque ela é hétero. Eu acho esse filme super cru, super crível. Eu vejo o filme e eu consigo ver isso acontecer na vida real. As situações e tal. Ele não é nada muito mirabolante. São situações cotidianas e tal. Trabalha várias questões muito legais sobre carreira, por exemplo, que é a questão da Júlia, né? Porque ela está tentando se descobrir na carreira. Ela trabalha meio que num escritório e tal. Se não me engano, tem alguma coisa a ver com moda. Perdida. Você sempre foi perdida. Você nunca soube o que fazer e sempre fez tudo errado. Sabe, ela não se preenche mais com aquilo. Então, assim, ela fica toda cagada da cabeça por causa do emprego. Também tem nesse filme a Ana Canhas, que também é uma cantora maravilhosa, incrível. Se não me engano, a Canhas é girl da Micaela, que eu não falei ainda, que é uma sapatão maravilhosa. E a questão da Micaela, assim, é muito mais a questão de relacionamento dela. Porque ela está saindo com uma menina que, se não me engano, é a Ana Canhas. e ela sente que, como ela é uma sapatão mais masculinizada, que ela tem que ficar mais feminina. Então tem essas questões de estereótipo e da pressão social pra mulheres lésbicas, né? Você não percebe que quanto mais você me pressiona, mais eu vou ficar na defensiva. A gente namora um ano, eu não conheço seus amigos. E você não vai conhecer. Ah, o filme é dirigido pela Vera Egito, né? Que já fez muita coisa legal, né? Ela foi aí uma das roteiristas do filme Elis. E também é uma das criadoras da série Todes Nós, que eu já falei no The Alon Show sobre Todes Nós, né? Você não viu, procurando o canal. Vamos pra primeira série, então, que se chama The Bull Type. Maravilhosa essa série. Quanto pessoas você morreu com? 4. 28. Faz sentido. Você também. A série é do canal Freeform, e acompanha três amigas que trabalham em uma revista chamada Scarlet, que é focada em moda, comportamento, saúde e entretenimento para mulheres. Ou seja, é meio que, sei lá, uma Claudia? Uma Cosmopolitan? Ela começa meio que super numa vibe, meio Diabo Veste Prada, sabe? A Jane é uma das escritoras, né? Que faz algumas das colunas da revista. A gente tem a Santam, Santam Brady, maravilhosa, que ela é uma das assistentes de moda. Ela tem toda essa vibe de estar se descobrindo na carreira. E tem, gente, essa maravilhosa da Cat. Cat é de redes sociais, assim. Inclusive, assim, né? Eu falei que lembrava muito o Diabo Veste Prada no começo, mas Miranda Priestly sonha em ser Jaqueline. Porque ela é uma chefe que Miranda nunca será, né? Porque ela é sim uma chefe rigorosa, é uma chefe que busca por excelência, que dá puxão de orelha, uma gama abusiva do caralho, como é a Miranda Priestly, né? Desculpa falar a verdade. Tem discussões extremamente importantes na série que se desenrolam de forma muito legal e pensa num tema aí que a galera discute no Twitter. Vai ter. L-G-B-T Tem também. Fala outro. Prostituição. Também tem. Racismo. Bully. Todos esses. Tem mentira. Também tem. Ah, tô dando uma de louco, né? E assim, o mais legal dessa série é que assim, ela trata esses temas de uma forma que eu nunca tinha visto em série nenhuma, assim. Acho que é uma das poucas séries que acerta o tom da militância. E aí assim, fala, nossa, vai, poxa, né? Vai, então, ah, uma série militante. Cara, é uma série que ela é atual. Porque você tem elas discutindo todos esses temas, porque elas trabalham numa revista. Então, assim, revista é isso, né? É você prever tendências, é você falar sobre o que as pessoas estão falando. Então, nada mais natural que a série abordasse isso. Mas, além disso, é uma série leve. É divertida, se dá risada. Elas passam por situações absurdas. Eu tenho Beyoncé na linha para você. Beyoncé Knowles? Sim, eu pensava que você pensava isso, Beyoncé. Os personagens são falhos, sabe? Ninguém ali é dono da razão, sabe? Nenhuma delas ali é perfeita. Ah, e tem uns boy gato, gente. Tem uns boy gato, assim. Você quer sentar em todos os boys. Tem representatividade LGBT. Uma das meninas, não vou falar qual. Se descobre LGBT, não vou falar se é lésbica, não vou falar se é bi. The Bold Type é maravilhosa. Essa série que vocês estão vendo aí se chama Unreal. Olha só. Nem precisava falar, né? Já está aqui no título. Que é uma série da Lifetime. E está disponível aí no Ulo dos Estados Unidos. Infelizmente, meninas. Não tem no Brasil. Literalmente é isso. A produtora de televisão Rachel Goldberg retorna para a nova temporada de Everlasting. Um programa popular de namoro depois de um colapso épico na temporada anterior. com uma reputação para reconstruir com a exigente produtora executiva. Queen, respirando no seu pescoço, eu diria estrangulando o seu pescoço, Rachel deve puxar todas as cordas para fazer o que ela faz de melhor. Manipular os competidores para criar o drama ultrajante que os telespectadores de Everlasting esperam. Quem assistia aí a MTV nos anos 2000 e tal, não, basta você lembrar de programas de namoro. Sabe esses programas de namoro que são tipo 15 pretendentes para uma pessoa só? Então, esse é o Everlasting, que é um reality show que acontece dentro do Unreal. Só que assim, a série não vai falar sobre esse programa de namoro exatamente. Vai falar sobre os bastidores desse programa. Sabe quando você vê umas entrevistas de algumas pessoas falando tipo ah não, porque os produtores manipularam, os produtores fizeram isso. Gente, você entende quando você assiste Unreal. Puta que pariu, sem contar que agora você não queria assistir. É só putaria. É dedo no cu, confusão e putaria. Muita cena de sexo, muita confusão, drogas, prostituição, tudo tem nessa série. Eu tenho certeza que essa série foi baseada em falso de reais porque eu mega acredito. Para quem gosta de televisão, essa série é uma aula de televisão e como o entretenimento é produzido na TV. Principalmente esse entretenimento sensacionalista, sabe? Tem personagens LGBTs nessa série também, até porque eu não vou trazer, né? Coisa que não tem uma representatividade. Então assim, maravilhoso. Maravilhosa a série. Você me mentiu. Oh, crap. Vocês todos deveriam se cair em hell. Pegue ela. Agora isso é uma boa filha. Vamos então para a última série. Ai, gente, esse é um clássico, hein? também que eu não entendo porque não está na Netflix. Óbvio, né, gente? Queer as Folk. A série mais gay do mundo. Por quê? É protagonizada por cinco gays. Por isso que é a série mais gay. Pox de plantão. Se você está aí, se acha super cool porque você viu, sei lá, Love Victor, qual a outra série com gays? Lookin', que é uma série da HBO. Nenhuma dessas séries seria possível se eu não tivesse tido Queer as Folk, que foi a primeira série 100% gay. Quando eu digo 100% gay, não é nem LGBT. É gay mesmo. GGG. A versão que vocês estão vendo aí na foto é a versão estadunidense, porque Queer as Folk estreou em 1999 no Reino Unido. Tem a versão britânica. e é do canal Channel 4, que é o mesmo canal de Misfits e Shameless que tem na Netflix e de Black Mirror. Ou seja, da mesma emissora de Black Mirror surgiu Queer as Folk e acompanha o dia a dia de cinco homens gays, brancos, cisgêneros, vivendo em Pittsburgh, Pensilvânia. Muita gente problematiza Queer as Folk porque é uma série realmente com pouca representatividade, mas a gente tem que levar em conta que era dois mil. Era dois mil. Que representatividade a gente tinha em dois mil, gente? Nem quase zero. Queer as Folk foi super revolucionário pra época porque não tinha conteúdo LGBT na televisão e aí você tem uma série focada no mundo gay com drag queen, com drogas, aliás, porque problematizam muito Queer as Folk porque o mundo gay lá é drogas, prostituição, racismo, bullying, tem feiticeiro no meio. Não, não. Sexo, drogas e pop. Eles ficam lá numa balada chamada Babylon Petto Gossip. Então assim, foi uma série super importante principalmente pra mim porque quando eu tava crescendo pra me entender, entender minha sexualidade e tal, foi muito importante, foi uma grande referência. Eu já consegui me aceitar muito melhor depois de ver Queer as Folk mas também você vai com a ilusão de que é isso, né? Que é uns boy gato e aí você cheira um negócio vai pro Dark Room e realmente quando você cresce descobre que o mundo gay realmente é tudo isso, né? Então assim, não foi uma ilusão só tava mostrando a verdade. Mas também tem aí várias questões sociais, né? Fala sobre o abuso de drogas fala sobre HIV eu acho que eu aprendi muito sobre HIV com Queer as Folk eu aprendi a respeitar e aprendi e ver que eu poderia me relacionar com uma pessoa com HIV porque isso é normal porque isso é normalizado na série e isso em 2000 cara, pra mim foi super importante, sabe? Então assim, as pessoas falam sobre o Queer as Folk mas é uma série incrível, tá? Esse foi então minha não lista Netflix vocês gostaram? Das indicações? Conta pra mim E no lançamento da semana dessa semana eu vou falar sobre ela que é atriz cantora apresentadora compositora produtora mentira não sei se ela realmente é produtora essa semana eu vou falar sobre o EP Corpo Sem Juízo da grande artista brasileira Jupe do Bairro lançado no dia 11 de junho esse é o primeiro EP da Jupe já vem acompanhado de feats poderosos com Linda Quebrada Mulambo Rico Dalla San e a lendária Daisy Tigrona em entrevista ao site A Tarde da UOL Jupe conta que o processo de Corpo Sem Juízo começou ainda na sua adolescência já que a faixa que dá nome ao projeto foi composta entre seus 13 e 14 anos de idade assim como a música que abre o EP Transgressão produzido pela DJ Bad Sista Corpo Sem Juízo em suas sete faixas passa pelos estágios principais de um corpo nascimento vida e morte não necessariamente nessa ordem eu tava louco por esse EP desde que a Jupe lançou All You Need Is Love tem um tanto pra te dar tem um tanto pra te dar tem um tanto pra te dar só não sei se é amor eu não sei o que amar então assim que é uma música que eu amo que eu escuto todos os dias inclusive essa música que tem aí a parceria com a Linda Quebrada e com Rico Dalla San então quando ela lançou essa música eu falei eita vem coisa boa por aí não é mesmo? o hype está grande para esse EP e quando o EP chegou eu não poderia ter ficado mais feliz o EP está incrível e eu escolhi aqui três músicas vou destacar três músicas para vocês a primeira que eu quero comentar aqui é Pelo Amor de Daisy Pelo Amor de Daisy o que é Pelo Amor de Daisy? gente essa música é incrível quando eu vi que essa música era aí obviamente seria o feat com a Daisy Tigreona olha só tem Daisy até no nome da música não poderia ser outra eu já falei essa música vai ser para descer até o chão vai ser um proibidão e aí quando eu coloquei para tocar eu fiquei eita um pouco diferente do que eu achei que seria gente vê uma guitarra vê uma bateria e vê uma letra que eu fico eita porra isso aqui é um rock motivacional Jupe do Bairro chamou Daisy Tigreona para fazer um rock motivacional para te ajudar a acordar todas as manhãs não é mesmo para você aí a luta então você coloca essa música inclusive essa música é perfeita para você colocar de despertador é perfeita gente porque os primeiros versos de ação levanta dessa cama pelo amor de Daisy olha só você já fica inclinado a acordar e a ir para a luta que é o grande a música é basicamente para falar sobre isso para você não desistir dos seus sonhos tá eu estou tentando desistir dos meus levanta dessa cama pelo amor de Daisy levanta dessa cama pelo amor de Daisy a próxima música que eu preciso citar aqui é Luta Por Mim e é impossível você passar por essa música sem sair transformado e transtornado também você não entrar num buraco e ficar sem saber o que fazer não é mesmo quando eu estava ouvindo esse EP da Jupe eu estava escovando dente estava ali ouvindo escovando dente o EP estava acabando era a penúltima música a última música eu já conhecia então eu estava ali apreciando a última música do EP aí chega os versos do Mulambo e aí meu filho eu caio do cavalo é uma música muito difícil de falar sobre ela ainda mais eu que sou branco porque a música é para nós para a gente tentar entender o que a gente está fazendo para a luta antirracista não é mesmo a música fala sobre muitas coisas mas uma coisa que eu acho que vale a pena destacar é sobre o que a gente está fazendo além de postar Vidas Negras em Porto nas redes sociais o que efetivamente tem mudado a gente acabou de vir de uma onda de protestos e ações motivadas pela morte do George Floyd nos Estados Unidos e aqui no Brasil pela morte do Miguel e do João Pedro e o que que efetivamente mudou depois de tudo isso sabe porque a gente está vendo as mesmas histórias se repetirem a gente está fazendo protestos e falando sobre essas histórias e o que que efetivamente mudou sabe então você se sente muito inútil quando você ouve e você fala caralho mano o que que eu estou fazendo o que que efetivamente eu estou fazendo para mudar as coisas então é uma música que não tem como você não sair transformado impactado é uma música que eu ouço em dose homeopática sabe porque sempre pega sabe sempre me bota no lugar de como a gente pode contribuir para a luta antirracista como a gente pode contribuir sendo branco e sabendo que o racismo é um problema de brancos não é mesmo se tem uma coisa que eu tenho aprendido aí com os debates racismo é um problema de branco então a gente tem que resolver essa merda não é mesmo então o que que a gente pode efetivamente fazer então assim E a última música que eu vou destacar aqui é O Corre que é a minha música favorita desse EP que é assim que ela me pegou logo nos primeiros versos porque é uma narrativa e eu sou apaixonado por músicas que contam realmente uma história então você consegue imaginar como é que é a Jupe novinha como é que era a Jupe na escola então ela conta muito sobre a história dela então assim pra quem conhece o trabalho da Linda Quebrada você tem ali a lenda da Linda Quebrada então a Jupe do Bairro tem O Corre então se a gente puder fazer uma comparação aí ou se você conhece Eduardo e Mônica então é como se o Eduardo e Mônica escrevesse Eduardo e Mônica não é mesmo é a Jupe do Bairro escrevendo O Corre é Linda Quebrada escrevendo a lenda são eles contando as suas histórias então assim eu sou apaixonado por músicas desse tipo então óbvio que eu ia amar O Corre mas aí gente tem uns versos de O Corre que assim se destacam pra mim porque toda música que a gente gosta muito sempre tem uns versos que a gente canta um pouco mais alto e essa música tem esses versos que eu canto um pouco mais alto que são versos que conversam com a minha vida não é mesmo que são os versos aqui nessa música seriam o telefone tocou hum será que é Rafa atendi alô quem fala aqui é do Serasa né e também o verso tu 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 caiu a ligação não vejo a hora de caducar toda essa humilhação vou me deitar hoje foi um lindo dia tem que pagar Casas Bahia então assim converso com a minha vida né você que assistiu aí os programas anteriores sabe que eu tenho aí um histórico que meu nome está na lama né desde 2018 desde 2017 na verdade né sendo um pouco justo e que o banco me liga todos os dias desde então querendo fazer um acordo eles ligam na boa vontade não é mesmo eles querem realmente me ajudar a tirar meu nome na lama eles falam a gente pode fazer um acordo assim né um valor que vai de acordo com a sua renda eu tenho que responder que renda que renda meu anjo que renda é essa que você está falando que renda que eu tenho que eu não sei não é mesmo estou desempregado desde então então assim vão escutar aí o EP da Juca do Bairro Corpo Sem Juízo que está disponível aí nas principais plataformas de streaming e também está disponível aqui no YouTube para vocês ouvirem então assim vão ouvir depois me conta o que vocês acharam é impossível vocês não amarem esse EP vamos para o último quadro desse programa textos, crônicas e poesias olha só esse quadro que eu venho encher vocês com as coisas que eu escrevo bom gente o textos, crônicas e poesias de hoje é de um texto que é meio que uma continuação de oitava no da Branca de Neve meio que uma continuação porque assim não é uma continuação direta mas é porque foi o texto que eu escrevi logo em seguida bom o texto de hoje se chama Cazuza não é de Sagitário porque ele realmente não é Cazuza não é de Sagitário mas eu achava que era por conta da música Exagerado ele ia falar gente só uma pessoa de Sagitário poderia escrever uma música como Exagerado toda vez que você vai ver a astrologia sobre nossa o que é Sagitário sempre tem a palavra Exagero Sagitariano é Exagerado gente dramatiza tudo e eu tinha essa questão de ser muito intenso nas minhas relações assim eu tenho um histórico muito complicado e eu reconheço isso que eu tenho um histórico de que toda relação me joga de cabeça e eu me entrego muito e assim pra mim se eu tô aqui eu quero viver essa relação intensamente sabe então assim eu vou com muita sede ao pote e aí depois dessa relação que eu tive eu escrevi depois de um tempo que fala sobre isso sobre essa questão de ser de ir com muita sede ao pote com as coisas e de que não precisa ser assim sabe e que era importante que eu aprendesse não a barrar a minha intensidade mas aprender a lidar com ela e de assim beleza que eu me jogo nas relações e tal mas vamos escolher pessoas que mereçam que a gente se jogue nas relações não vamos se jogar de cabeça em relações que não mereçam que a gente se jogue nelas sabe não vamos gastar energia com isso então com vocês Cazuza não é de Sagitário sempre achei que Cazuza fosse de Sagitário porque somente um sagitariano poderia compor uma música como exagerado essa coisa de amar um amor inventado e de sair cantando nossos destinos foram traçados na maternidade eu posso até morrer de fome se você não me amar é puramente um sagitariano apaixonado mas Cazuza usaria de Ares signo de fogo assim como sagitário eu já conheci algumas pessoas de outros signos que se encaixariam perfeitamente nessa música porque intensidade não é exclusividade de nenhum signo todo mundo ama um pouco uma paixão cruel desenfreada adrenalina que ela desperta no nosso corpo uma vez eu vi que intensidade é como um carro em alta velocidade uma avenida escura você ama o vento no cabelo adrenalina mas nunca sabe o que tem lá na frente pode ser uma estrada iluminada ou uma parede concreto e eu não sei vocês mas quase sempre eu dei de cara com a parede porque a adrenalina vicia a gente não quer parar o carro não quando o som está alto e está tocando nossa música favorita no rádio e mesmo quando a música acaba aparece outra ainda melhor ainda mais empolgante e nos incentivando a continuar sem diminuir o ritmo atropelando tudo o que tiver no caminho sem tempo para olhar para os lados a gente adora inventar motivos para continuar poxa Cazuza a sua letra parece que ser exagerada é a coisa mais incrível que existe mas até você botou um limite no seu exagero né? afinal se você fosse exagerado mesmo a música teria muito mais que 3 minutos e 30 segundos até você botou um limite na sua loucura então era de eu também botar um limite na minha e aprender a dirigir com as duas mãos no volante sem pressa para chegar no fim da estrada vai que tem algum outro caminho que eu não vi alguma paisagem incrível para admirar sei lá esse foi o programa de hoje espero que vocês tenham gostado não esqueçam de se inscrever no canal dar o seu like compartilhar o vídeo nas suas redes sociais e comentar aqui embaixo o que é que você achou também não esquece que eu estou ao vivo na Twitch tá bom segunda terça e sexta-feira às 8h22 não deixa para depois tá bom vá me seguir lá esse programa que vocês estão vendo aqui no Youtube tá isso aqui já aconteceu na Twitch há uma semana atrás então vá me acompanhar ao vivo na Twitch também me segue nas minhas redes sociais arroba alanwood.mp4 no Instagram alanwood underline no Twitter twitch.tv barra alanwood lá na Twitch tá bom um beijo um abraço um aperto de mão até o próximo programa ah eu não quero desligar não vou ah não sei se eu quero não tchau um beijo até mais eita tem que cerrar a transmissão eita